Não foi falta de avisar, meu bem, eu tava com você e mais ninguém Feliz por nós, eu tava indo bem, até ver se largar, de vez a minha mão Agora vai se for, me procura quando cê crescer, segura nós de novo no rolê Cê vai se arrepender, é pedir pra sofrer Chocar na bagaceira, esqueceu que um dia eu podia gostar Deixou eu viver da zoeira, e agora surto eu não vou mais voltar Deixou eu voltar pra bagaceira, esqueceu que um dia eu podia ficar Deixou eu viver da zoeira, e agora surto eu não vou mais voltar Pra você Você sabe que eu vou, mas eu volto, te vejo dançando e me empolgo Se é louco eu também, confesso esse pico, até no meu carro sem mó Rebola suave, na minha nave, o vidro embaça Se ficar louco, eu beijo minha boca, ela é bipolar, me enche de tapa Agora vai se for, me procura quando cê crescer Segura nós de novo no rolê Cê vai se arrepender, é pedir pra sofrer